Rapaziada, Marquinhos Tem uma música aqui Do Diobrando Eu gosto do Diobrando, vamos ver a música do Diobrando Opa, Marquinhos aqui Tô passando pra avisar que dia 28 de junho Vai ter um show lá em São Paulo Ixi, vai demorar, né? Nosso primeiro show e os ingressos são limitados Corre aí, já tá aqui na descrição Foi mal, rapaziada Já começa assim, já? A maré A maré Vixe, é desgraça Que não sou veneno, adoeço teu pai Descubro algo que me fará ser mãe Opa! Ela me altera Agora é inútil, o que faz não mudar Nas chamas então morre Para que, para que não Eu tenho planos pra ti Meu querido, querido irmão Eu tenho voltado, mas Permaneço, foco a cabeça Eu quero seu corpo Rodeio a ti Me tira Mas eu vejo Nossos destinos Estão entrelaçados Preciso do seu corpo pra mim Nas chamas não é o nosso fim Mas retornando Tô respirando Tô viajando E eu quero sangue Da família de Allstar Tudo que é seu Eu vou tomar Se eu mando o tempo parar Então o tempo vai parar Então diz pra mim Quem que vai ser o meu Quando eu te odiar É bom, galera O maluco é hip-hop, né mãe? Que Deus Muito bom Muito bom Quero alcançar o céu Como tá no papel Tão num diário Tão num diário Até um padre que Me trata como um deus Tá do meu lado Tá do meu lado Isso não é um assunto de família Chegaram no Egito Olha quem diria Tanta coisa bizarra Mas não é mentira Fazem séculos que eu Tu espero nessa briga Existem séculos que me amam E se matam por mim O Naraf me diz Por que tu não é assim Se tu te dizer Subirá por um tris E se esses degraus Que eu não trago teu fim Se você quer tanto me matar Por que tá descendo as escadas Vai, anda, me diz Acho que seu medo por mim É tão grande que Tá recondo inconscientemente Se eu não vou Estou engrulhando Sério, isso Já que eu ir Qual será que é o poder do tio Você quer descobrir Pulo e grito Salvo No meu mundo O tempo parou Essa luta já dura um século Tio contra o desgraça Do Jojo É inútil, é melhor mudar Muda, 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 muda Do Jojo Jojo, Jojo Dessegue de Jojo Eu vou me saciar E agora o tempo para Com mais de nove segundos E como tu disse Mas o seu tempo tá acabado E canto pra mim Sobra esse o bicho Otário Cunjo Olha pra cima Rolo com o preso desmagado Jo, darô Tenta parado Vamos, luta Vai dar mais um passo Tua estrela Não venci meu mundo Uma luta Descer de dez segundos Então vamos ver Quem manda mais Quem mama mais Vamos ver quem é que mama mais Rapaziada Segundos Então vamos ver Quem manda mais Calma Eu não entendi Deixa eu botar a legenda A galera fica puto Quando eu não boto a legenda Mas se eu botar a legenda Rapaziada Eu perco a edição todinha Que meu fã vai todo Ensopar a legenda Quem manda mais Quem mama mais é foda De parar o tempo Tu também é capaz Então vamos ver Quem manda mais É inútil Tenta contra alguém Que consegue parar Se eu mando o tempo parar Então o tempo vai parar Então diz pra mim Quem que vai ser o teu Quando eu te odar Para o tempo e vai fazer o que? Quando o meu mundo aparecer Quando eu te odar Quem manda mais é o meu Caralho, eu amo esse cara Mano, esse cara é muito foda Eu, na moral, mano Boa, e na moral O Jorge é muito bom, mano Como é que os caras criam Um vilãozão desse aí Que todo mundo ama, né, mano? É um vilão que todas as pessoas amam Simplesmente Caralho, eu amo Esse boneco é bom, mano Esse boneco é... Eu queria ir pro show do Marquinhos, mano Eu queria ir pro show do Marquinhos Mas os caras querem ir pra São Paulo Cadê que eles faz aqui no Juazeiro do Norte? Não faz, né? Aí não faz, né, Barão? Xiii, Maria Eu queria, hein, boy Tá lá cantando a musiquinha Cantando a musiquinha do Blade Cantando a musiquinha do Yuta Eu gosto do Yuta Essa aqui é a... Dessas últimas músicas que lançou A que eu mais escuto é essa do Yuta ainda Essa do Yuta é boa demais, velho Essas do Yuta é boa demais, velho Uhra Mas faz tempo que eu ouvi Mas essa do Yuta toca todo dia Ó, desde que lançou Aqui em casa Toca todo dia essa do Yuta, pô Todo dia essa do Yuta toca Eu não vou nem mentir Ela tá na minha playlist E toda minha coroa retâmbio Eu deixo rolando, tá ligado? E essa do Yuta sempre toca É bizarro É bizarro de boa Como é que eu vou cantar a do Yuta lá? Não tem como, né? Infelizmente Muito bom, Marquinhos Parabéns Traga mais de Jojo Hum, o Henrico Puta ia ser da hora, hein? Um anduinho Henrico Puta, Marquinhos Pra nós, Marquinhos Um anduinho Henrico Puta, Marquinhos Um anduinho Henrico Puta, Marquinhos